Estamos de volta ao vivo no programa da comunidade. Olha como vocês já sabem, o Avancar e o Bolo da Vovó Tereza tem uma parceria de sucesso. Essa maravilhosa doceria fica lá no Dom Pedro, próximo ao Colégio La Salle, na rua Visconde de Utinga, número 9, loja 9, no bairro Parque 10, Avenida Maneca Marques, número 908. E o Avancar junto com o Bolo da Vovó Tereza, que é claro, tem os melhores bolos de Manaus, vai te presentear todas as terças e quintas do mês de novembro com um bolo maravilhoso. E hoje a gente vai premiar você com um bolo tradicional, viu? Basta você que é cliente Avancar ligar para o nosso programa e participar da nossa promoção. Ligue agora para o 3307-3950 e participe. Tem que ter o cartão, viu gente? Ser o titular e estar com ele desbloqueado. Então, boa sorte. Não diga, loja. Diga, na hora de comprar, escolha Avancar. Com ele, você só tem a ganhar. Isso aqui, Mariana, porque olha só, o corpo de um homem com marcas de tortura foi encontrado no Distrito Industrial, na Zona Leste de Manaus. Na cena do crime, havia um bilhete do assassino. Sabe o que traz os detalhes para a gente? É o repórter Juscelio Paiva, aqui na tela. Pois é, foi isso mesmo. A vítima foi identificada como Alessandro Vieira Chagas de Albuquerque e foi encontrada ontem à noite com sinais de tortura na área do Distrito Industrial 2, na Zona Leste, aqui da capital. De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima também estava com uma fita adesiva enrolada no rosto. E ao lado do corpo, os peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica também encontraram um bilhete com a seguinte frase Nunca mais enganar ninguém. A polícia recolheu os vestígios e levou para o IML e deu prosseguimento aí na investigação por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Hoje pela manhã, a família esteve no IML para o reconhecimento do corpo e relatou apenas que o Alessandro morava sozinho na área do bairro Armando Mendes, também na Zona Leste de Manaus. Mas até o momento, a polícia não tem nenhuma pista sobre os criminosos que cometeram esse assassinato. Eu volto com vocês ao estúdio. Obrigada, Juscelio. Um adolescente de 14 anos morreu depois que ele e o parceiro caíram de uma motocicleta em um barranco, no Cidade de Deus, quando tentavam fugir da polícia. Olha, gente, isso foi ontem à noite. E o Juscelio Paiva está ligado nas notícias de polícia na tela do Agora. Foi uma perseguição policial aqui nessa rua sem saída, na comunidade Alfredo Nascimento, no Cidade de Deus, na Zona Norte aqui da capital. Segundo a PM, um adolescente de 14 anos pilotava uma motocicleta e com ele vinha o Garupa, um homem de 27 anos. A viatura da PM freou bem ali em cima, só que a motocicleta passou direto em direção, a intenção deles era sair na Avenida Margarita. Só que não tinha pavimentação e, olha só, caíram aqui nesse barranco. O adolescente morreu na hora. Ele foi identificado como Gabriel Lima da Silva, de 14 anos, e morreu aqui no local. Já o comparsa dele, o Wendel Amorim de Almeida, ele foi preso aqui também no barranco e a polícia encontrou com o Wendel 120 porções de pasta base de cocaína. O suspeito, ele foi levado para o 15º Distrito Integrado de Polícia, onde foi autuado pelo crime de tráfico de drogas. Já o adolescente seguiu para o Instituto Médico Legal. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Juscelio. Os detentos já tinham até conseguido cavar um buraco em uma das celas do pavilhão 8 da unidade prisional do Puraquecuara. Segundo a Polícia Civil, o caso ocorreu na madrugada da última segunda-feira, mas só ontem à noite eles foram conduzidos até o 14º Distrito Integrado de Polícia para prestar depoimento sobre o caso. Aqui na delegacia, eles confirmaram que pretendiam fugir da UPP porque teriam ouvido relatos de que a unidade prisional seria alvo aí de mais uma rebelião. Segundo os detentos, eles tinham a intenção de fugir ainda nos próximos dias. Eles foram identificados como sendo Adeilson Valente Barbosa, Alex Sandro Felipe Oliveira, Flávio Pereira da Silva e Daulisson Lima da Silva. Segundo a polícia, eles respondiam pelos crimes de homicídio, roubo e também tráfico de drogas. Aqui na delegacia, eles foram autuados pelo crime de dano ao patrimônio público e retornaram para cumprir a pena na unidade prisional do Puraquecuara. Eu volto com vocês. Obrigado, Juscelio. Agora termina aqui. Eu e a Mariana, a gente volta amanhã. Ao vivar suas 10h50, a Natalinha do SBT. Tchau. Beijo.